Na falta de mandado judicial, o Estado deve demonstrar por meio de registro escrito, gravação audiovisual e indicação de testemunha, o consentimento expresso de morador para a entrada da polícia em residência. O entendimento é da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao conceder um habeas corpus, de forma unânime, a quinta turma do STJ unificou a orientação entre as turmas penais e declarou a ilegalidade de provas obtidas por policiais que, segundo os moradores, ingressaram na residência sem consentimento em investigação sobre tráfico de drogas. A decisão teve base no precedente firmado pela sexta turma do tribunal, que estabeleceu o prazo de um ano para o aparelhamento das polícias, o treinamento dos agentes e demais providências necessárias para evitar situações ilícitas, além da anulação das provas colhidas na investigação. Em razão de denúncia anônima de tráfico, um casal foi abordado pela polícia em local público, sendo submetido à revista. Como não foi encontrado nada ilegal, o casal foi conduzido até a casa onde morava e, após suposta autorização, os policiais entraram no imóvel e descobriram 110 gramas de cocaína e 43 gramas de maconha. De acordo com a defesa, não houve consentimento para a revista domiciliar. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul apolheu o argumento de que houve autorização dos moradores e considerou legal a busca domiciliar sem a apresentação de mandado judicial em razão da natureza permanente do delito de tráfico de drogas. No voto, o relator do habeas corpus na quinta turma, ministro Ribeiro Dantas, afirmou que, no caso de confronto entre a versão policial e a do morador sobre o suposto consentimento, considerando as situações de constrangimento ilegal que costumeiramente ocorrem contra a população mais pobre, essa dúvida não pode ser resolvida em favor do Estado. O ministro citou precedentes do STJ e pontuou que a justa causa para a realização de busca domiciliar deve levar em conta algumas situações, como o monitoramento prévio do local para se constatar movimentação atípica de pessoas e a suspeita de venda de drogas na residência. A turma também entendeu que, na hipótese de estar ocorrendo crime no local, o que permitiria um ingresso sem autorização do morador nem ordem judicial, os agentes também devem comprovar essa situação excepcional.